Bom pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral, eles criaram uma página, um portal, para que você possa regularizar, fazer transferência, solicitar um novo título, quem ainda não tem título, é tudo online, de casa, sem precisar sair. O período para que você faça isso, tirar, transferir ou regularizar o título para poder votar agora em 2020, vai se encerrar na noite do dia 6 de maio, tá? Então, aqui na página do Tribunal Superior Eleitoral, nessa primeira página, você consegue consultar seu título, você consegue ver sua situação eleitoral, você consegue ver certidão de quitação, ou gerar boleto para que você possa pagar o que você está devendo, mas para que você possa solicitar ou regularizar, você vai entrar nesse site aqui. Eu estou aqui no canal do YouTube da Justiça Eleitoral, que é o site www.justiceeleitoral.justice.br barra atendimento. Entrando nesse site aqui, você vai cair nessa página, tá? Que é a página de atendimento remoto que eles criaram para que as pessoas possam regularizar, já que os cartórios eleitorais estão fechados. Aqui você vai clicar no seu estado, por exemplo, se você clicar no estado de Minas Gerais, vai ter um número para contato, vai dizer que o atendimento presencial está suspenso, e você vai clicar aqui para regularizar, para regularizar seu título. No meu caso, como eu sou da Bahia, eu vou clicar aqui na Bahia, eu vou clicar aqui em atualize ou regularize sua situação com a Justiça Eleitoral sem sair de casa. Eles vão me direcionar para uma nova página, e é preciso, que é a página do título net, é preciso ter muito cuidado e ler tudo com atenção, gente, para poder fazer tudo correto. Aqui tem algumas informações, né? Aqui, inclusive, de que fique atento que o final do prazo para regularizar é daqui a três dias, e tem perguntas frequentes que você pode clicar, você pode verificar quais são os serviços que você pode realizar nesse site, que é tirar um novo título, fazer transferência, revisar a zona eleitoral, mudar, enfim. Aqui, quais documentos você vai precisar anexar, que no caso é o RG, o comprovante de residência, comprovante de quitação militar, isso no caso para homens, fotografia, enfim. Aqui você pode clicar e ver. Mas para fazer a mudança, que é o objetivo desse vídeo, quando chegar nessa página, você vai clicar aqui em acessar título net. Quando você clicar em acessar título net, eu disse para vocês que eu sou da Bahia, então automaticamente aparece aqui, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, porque eu cliquei lá. Aqui eu vou ter a opção, que é tirar o título de eleitor, aqui é alterar endereço, aqui é consultar débito, também está para consultar por aqui, e aqui você vai acompanhar, depois que você fecha todo o procedimento. Eu sempre aconselho, leia tudo direitinho para fazer tudo certinho, porque quando tem erro pela internet, é muito ruim resolver, já que os cartórios estão fechados. Se eu fosse, no meu caso, tirar um novo título eleitoral, eu clicaria aqui. Aí escolha a opção, no caso, seu estado. Eu vou deixar Distrito Federal, então legal, é bom até ver que, mesmo entrando na Bahia, você consegue ser direcionado para o seu estado correto, porque aqui já aparece Distrito Federal. Então eu vou clicar em Próximo. Aparecem algumas informações dos documentos obrigatórios, ok? Eu vou clicar em Próximo novamente, o ideal é ler, tá gente? E aqui vai, você vai preencher tudo direitinho, o título de eleitor, se você já tem, sabe o número, se você não tem, enfim, vai preenchendo tudo direitinho, e vai clicando em Próximo, 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 e assim sucessivamente. É isso aí, então, o site, para que vocês regularizem, é www.justiçaeleitoral.juiz.br barra atendimento.